Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. É, gente, tô bem desanimadinha. Porque, gente, tô sem internet, então não vai ter como eu postar vídeos pra vocês. Então nem sei quando que esse vídeo aqui vai sair, quando eu vou voltar, né? Tô muito mal, gente. Deu problema na internet aqui em casa. E eu tô sem acesso à internet. Mas assim que eu conseguir, gente, alguma internet, eu vou tentar liberar aí um vídeo pra vocês. E... Como fala? Ai! Eu tento entrar em contato com vocês, né? Porque quando esse vídeo sair aqui, a internet já vai ter voltado. Com certeza, óbvio, né? Assim eu espero, né? Acho que sim. Não sei, mas eu vou fazer o possível, gente, pra me voltar o mais rápido possível, né? Então tô bem desanimada hoje, o dia todo, sabe? Por conta disso. Aí, mas não tem o que eu fazer, né? Mas, gente, eu prometo que... Quando vocês verem esse vídeo, já vai ter voltado. Então vai sair vídeo aí com tudo no canal. Esse tempinho que eu tô sem internet, eu tô... É, eu tô gravando. Gravando muito, sabe? Tô deixando os vídeos tudo guardadinhos. E vou soltando pra vocês. Assim que a internet estiver de volta, tá bom, meus amores? Mas é isso. Tô passeando um pouquinho com o Ravi, ó. Aqui, assim, na plantação de cor do meu irmão. Tá tardezinha já, como vocês podem ver. Aí tô com a cobertazinha nas perninhas do Ravi. E a gente tá aqui passeando um pouquinho pra se distrair, porque não tem internet. Então tá uó, gente. Tá dentro de casa, sabe? Deitei com o Ravi um pouquinho. Hoje cedo já gravei vídeo pra vocês. Com certeza deve ser o vídeo anterior, não sei. Mas já gravei vídeo. Já editei, já salvei tudo certinho, gente. Aí já tô começando com vocês esse outro vídeo aqui. Mas, nossa, tô muito desanimada. Muito, muito, muito desanimada mesmo. E a única coisa que me distrai e que me ajuda é gravar o vídeo. Então vou gravar até a internet voltar. Então é isso, meus amores. Eu espero muito, muito que gostem de mais um vídeo aqui no canal, né? Mais um vídeo aqui feito com carinho, com amor pra vocês. Mas já peço pra você aí deixar seu like. Já deixa aqui no início do vídeo pra você não se esquecer. Já se inscreva aqui, né? Se você é novo e ainda não é inscrito. Ativa o sininho, né? De notificação pra toda vez que eu postar um vídeo, você ser o primeiro a ver meu vídeo. Mas é isso, ó, o galo ali, ó. O galo. Dá oi, galo. É o galo, né? É você não, mamãe. Mas é isso, gente. Então, chega de falar e vamos pro vídeo. Então, gente, enquanto não tem internet, vamos gravar, né? Minha casinha aqui. E aqui eu tô indo pra frente da casa. Então, vamos gravar. Gravrar mesmo. Vamos gravar, né? Tô só passeando mesmo. Não tem nada pra fazer. Casinha do meu irmão. Gente, eu vou pra dentro que tá frio. Tá vindo um vento bem gelado. Então, tô indo pra dentro. Já. Aqui tá bem gelado o vento, gente. Gente, por aqui a casinha tá limpinha. Só tá leve, leve, levemente bagunçadinha. Porque a gente vive dentro de casa. Dentro de casa, né? Arrumei hoje de manhã. Só tem a luz pra lavar, gente. Porque eu não tô nem um pouco animada pra lavar aquela luz ali. Que é a banana que o meu irmão trouxe pro Javi. E o dali do almoço. Mas, gente, tá limpinho. O chão tá limpíssimo. Então, ai, tô meio que sem nada pra fazer, gente. Tô bem... Tô bem desanimadinha, né? Mas é assim. Tem dias que a gente tá de boa. Tem dias que a gente não tá com muito ânimo. Ó o céu, gente. Não tem uma nuvem mais. Ah, a senhora Lênica já adora ler. Dá oi. Oi. Foi na hora que eu tava gravando, então apareceu. Gente, preciso dobrar umas roupinhas aqui. Essa aqui é do Bessinho do Javi. Preciso arrumar essas coisinhas do Bessinho do Javi, gente. Que tá precisando. Tem que limpar essa cômoda. Tá organizada em cima. Porque no vídeo anterior, eu acho assim... Se é o vídeo anterior, eu arrumei aqui em cima. Mas precisa limpar. Só organizei. Não tirei esse pó nem nada. Mas eu preciso limpar. Preciso dobrar essas roupas. E... Gente, tô bem desanimada, né? Bem desanimadinha. Mas eu vou continuar, né? Porque eu gravo aqui minha realidade e minha... É, minha realidade e minha rotina do dia a dia. Tudo que eu faço. Então, se eu tô tristinha, eu vou gravar assim mesmo, né? Agora já é o quê? Cinco e meia da tarde. E... Bem malzinho, gente, também por causa da mãe. Pensando muito, 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 muito nela, sabe? Sabe aquele dia que você acorda de manhã e você vem logo aquela lembrança. E você passa o dia inteiro pensando. Hoje eu tô assando. Ontem à noite eu chorei muito por causa dela. Lembrando. Muito saudade. Mas é isso, né? Dias difíceis por aqui. Muito saudade. Muito saudade da minha mãe, meu Deus. E o que mais a gente tá me machucando, sabe? É esse negócio de eu colocar na cabeça. Mesmo em rodeada de gente. Mas eu me sinto só. Muito sozinha. Porque... Sei lá. Eu não tenho irmã. Eu não tenho mãe mais. Aí eu me sinto muito sozinha. Mesmo eu sabendo, sabe? Que tem pessoas ali que se eu chegar pra desabafar, pra conversar, vai me escutar. Só que eu ainda me sinto sozinha. Porque... Sei lá. É um vazio que só... Só despreende, né? Depois que... Nossa, mãe assim, parte. Mas... Nossa vida tem que seguir. Eu tenho um bebezinho que depende de mim, então... Minha mãe. Então é isso, gente. Eu vou ver o que que eu vou fazendo por aqui. Eu vou gravando tudo pra vocês. 6h26. Eu tô bem mal. Tô bem mal mesmo. 11h30. Nada de vídeo. Tentei, tentei. Mas não tá dando. A internet não... Não tá me ajudando. Tentei até postar lá na comunidade do YouTube. Pra avisar vocês. Mas não. Mesmo assim, ainda não foi. Não sei nem se foi. Gente do céu. Então... Vamos ficar sem vídeo hoje, né, filho? Vamos ficar sem vídeo, gente. Coloquei um casaco e uma calça aqui no Javi. Aí tô vendo se ele dorme, gente. Pra mim... É... Dar uma limpadinha, gente. Nesse cantinho do Javi, sabe? Limpar essas coisinhas dele. A cômoda por fora. Por dentro tá tudo ok. Mas eu quero limpar por fora. Eu quero limpar o berço todinho. Que tá bem empoeirado o berço dele. Vou limpar o berço dele. E... Tirar aquelas roupas que tá ali. E é isso, gente. É o que eu tenho pra fazer agora. A casa tá limpinha, então... Só fazer janta depois. E o monge chegou também, gente. Foi ali comprar biscoito. Foi lá. Mas nós estamos aqui, né, mamãe? O Javi sempre vai com ele. Porque tá chovendo. Calma. Gente, 8h19 agora. Só tô botando pro vídeo agora, gente. É... Vou dar um boi no Javi agora. E deixa eu mostrar. Não, primeiro aqui. Fala oi, amor. Oi. Oi. Acho bem engraçado a gente que ele fala. Oi. Gente, ó. Vou dar uma arrumadinha aqui no berço do Javi. Já tirei aqui as coisas. É... O colchão. O... Foi o colchão, as coisas de dentro. E, ó. Vou dar... Ah, vou dar mesmo. Vou arrumar essas roupas aqui. Elas que tinha pra dobrar. Tirei o ninho. Tirei tudo. E já tava aqui, ó. Com paninho. E... Lústria... Vou limpar essa partezinha daqui também. E depois eu vou tirar essas coisinhas daqui de cima. E eu vou limpar ela por fora. Porque por dentro tá bem ok. Tá bem organizadinha. Aí eu só vou limpar mesmo por fora todinha. Passar os tramóveis e o berço. Vou arrumar o berço dele aqui. Aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Mas primeiro eu vou dar um banhozinho nele. Pra ele ficar bem de boa. Porque ele já tava se estressando. Então eu vou dar um banho nele. Vou deixar ele bem de boa. Vou dar uma marra. Aí sim. Depois eu volto com vocês. Pra gente fazer essa arrumaçãozinha ali. Né, Ravi? E que eu tô se estressando, gente. Porque eu quero uns banhos. Ah, sumiu. Porque eu quero uns banhos. Bem gostoso. Ai! Solta! É porque eu quero uns banhos. Ai! Ai! Então é isso, meus amores. Aí depois eu volto com vocês. Quando eu dar o banho no Ravi. Pra gente arrumar isso daqui, né? Deixar tudo limpinho. Tudo bem girosinho. Aí se ele dormir, eu coloco ele aqui, ó. Nesse cantinho aqui da cama. Até eu arrumar aqui. Quando eu arrumar aqui, eu pego ele e coloco aqui. Tá bom? Então é isso, gente. Ainda vou tomar banho. Ainda vamos jantar. Ainda vou fazer um monte de coisa hoje. E já são 8h21. Então vamos lá cuidar. Pra dar tempo de fazer tudo isso que eu quero fazer agora à noite. Tá bom? Então é isso, gente. Então já fiquem por aí. E ó, confere aqui abaixo. E você já deixou o seu like pra você não esquecer. Tá bom? Então fica por aí. Que já já vem muita coisinha legal, né? Eu vou arrumar tudo aqui e vou mostrar tudo pra vocês. Tá bom? Então é isso. Daqui a pouco eu volto. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.